Então galera, assim ó, pra você conseguir encontrar essas cavernas exuberantes, de fato, existe apenas uma maneira que vai ser 100% de certeza que você vai encontrar essas cavernas exuberantes. E eu vou mostrar como é que é, galera. Primeiramente, a gente tem que estar numa floresta. E segundo, a gente vai ter que procurar uma coisa muito específica dentro dessas florestas. Você tá preparado? Então, do vídeo que vocês já estão preparados. E aí, gente? Tudo bem, tudo bem? Então, bom, hoje estamos aqui nesse vídeo maravilhoso dentro do Minecraft, galera. Na nova atualização 1.18. Experimental Snapshot número 1, galera. Meu Deus, olha o tamanho do nome da nova atualização do Minecraft. É gigante. E nesse vídeo, galera, eu vou estar falando pra vocês várias maneiras de você conseguir encontrar as cavernas exuberantes dentro do Minecraft de uma forma muito simples e muito rápida dentro do Minecraft. Existem várias maneiras. Até mesmo uma maneira que é a mais simples de todas, que é literalmente cavar pra baixo e de uma hora ou outra tu vai acabar encontrando a caverna exuberante. Eu acabei de entrar nesse mapa aqui, galera, e vamos ver se a gente vai ter a sorte de encontrar uma caverna exuberante só de cavar pra baixo, galerinha. Vamos ver. Eu acho que não, hein? Acho que é... Ixi! Nossa, peguei aqui um ponto aqui que, meu Deus do céu, né, velho? Pelo amor de Deus, né, velho? Cadê as cavernas exuberantes disso aqui? É, eu acho que não deu muito certo isso daqui que a gente foi testar, não, tá, galerinha? Mas não tem problema. Vamos subir lá no topinho novamente. Subir no topo é um pleonasmo, né, porque eles vão com calma. Enfim, e antes de começar o vídeo, galera, se vocês puderem, deixa aquele like. Tamo junto também. Se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias, às 14h15 e às 18h15. Dois vídeos maravilhosos pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então se inscreve aí, beleza, galerinha? Então bora que bora pro vídeo que tá muito massa, galera. Seguinte! Ó, as cavernas exuberantes, galera, são essas cavernas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Na verdade eu não vou mostrar. É, eu vou ter que mostrar, tá? Eu vou ter que mostrar. Ai, ai, velho. Enfim, Night Vision. Deixa eu colocar aqui 999266 e tudo. Essas daqui são as cavernas exuberantes. Deixa eu ver se elas aparecem aqui. Ó, realmente, nesse bioma aqui onde eu estava não tinha nenhuma caverna exuberante, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente encontra por aqui. Ah, é só fazer assim, ó. Parloquia de bioma e Lush Caves. Pronto. Lush Caves, galera. Ó. E vamos aqui. Pronto, pronto. Já encontramos aqui algumas cavernas exuberantes dentro do Minecraft. Olha só, temos aqui, ó. Olha que bonitão. Ih, beleza, galerinha. Aqui é perfeito. Nossa, velho. Aqui, ó. Aqui, aqui. A gente achou, velho. Que gostoso, mano. Pô, o que é isso aqui? Nossa, que doideira, velho. Que doideira. Enfim, encontramos aqui as cavernas exuberantes. Mas agora eu vou mostrar pra vocês alguns jeitos muito simples de você conseguir encontrar essas cavernas exuberantes. O primeiro passo, galerinha, realmente é encontrando cavernas exploráveis, galera. Ou seja, não são aquelas cavernas que você cria. Sai por aí fazendo caverna e tudo mais desse jeito que todo mundo conhece. Não. Agora, dentro do Minecraft, nas montanhas próprias e dentro do Minecraft, agora vai ser muito mais simples encontrar esses tipos de cavernas aqui, ó. Que a gente entra. Ah, vamos ver se eu vou ter a sorte aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, que a gente entra e sai pro outro lado. Essa daqui. Parabéns, hein, Stux. Mandou muito bem. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Poxa, mano. Só porque eu tô gravando, tá? Galerinha. Só porque... O que é isso aqui? Um bloquinho aqui sozinho. Bem, bem, a gente vai encontrar essas cavernas aqui e tem... Dentro dela tem alguma chance de a gente acabar encontrando essas cavernas exuberantes, tá? Aqui, ó. Vamos ver se a gente vai... Não. Novamente uma caverna aqui. Semi-caverna, na verdade, né, velho? Ui, que saco, velho. Não vou conseguir encontrar aqui. Só pra ver que eu vou falar... Vou falar um negócio pra vocês, hein, velho. Que negócio chatinho, velho. Aqui, vamos ver se a gente vai ter sorte. Ah, essas daqui são aquelas subaquáticas. Mas não tem problema. Bom, o primeiro fator pra você encontrar essas cavernas é literalmente saindo por aí no seu mundo pra você conseguir encontrar elas assim de fato, tá, galera? Esse é um dos modos pra você conseguir encontrar essas cavernas exuberantes. Apenas assim, tá? Vamos ver se essa daqui a gente encontra. Ó, deixa eu ver. Aqui a gente vai encontrar, hein? Ó, tá com cara de caverna, velho. Tá com cara de cavernosa isso aqui. Tá com carinha de cavernosa, velho. Gostei. Aqui até que a gente conseguiu encontrar uma caverna aqui em cima. É, pelo menos isso. Mas não são as cavernas exuberantes que a gente quer encontrar. Mas vocês podem ver que a facilidade agora pra gente encontrar cavernas, assim tá muito mais fácil dentro do Minecraft, né, galerinha? Mas agora a gente vai continuar e eu vou falar outro modo pra você conseguir encontrar as cavernas exuberantes. Galerinha, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, as cavernas exuberantes vão estar embaixo de florestas, tá, galera? De florestas. Exatamente. Muito difícil. Cara, eu já... Olha, galera, eu já tô jogando Minecraft 1.18 há bastante tempo, tá, galera? Muito difícil eu ter encontrado uma caverna exuberante na Tundra. Em biomas de neve, tá, galera? Muito difícil. Eu encontrei mais em plains, biomas de floresta e também em biomas de montanhas gigantes, como essa daqui, galera. Essa daqui é uma montanha que provavelmente deve ter uma caverna exuberante perto dela ou dentro dela. Olha só, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui embaixo. Embaixo eu acho que não tem, né, velho? Ah, não tem. Olha só, só porque eu falei, né, velho? Incrível, né, galerinha? Mas, enfim, outro modo pra você encontrar e agora definitivo é um dos melhores modos pra você encontrar e é o único modo que vai funcionar de 100% de certeza, galera. Então, galera, assim, ó, pra você conseguir encontrar essas cavernas exuberantes, de fato, existe apenas uma maneira que vai ser 100% de certeza que você vai encontrar essas cavernas exuberantes. E eu vou mostrar como é que é, galera. Primeiramente, a gente tem que estar numa floresta. E segundo, a gente vai ter que procurar uma coisa muito específica dentro dessas florestas. Você tá preparado? Então, pro vídeo, assiste até o final e bora que bora. E então, galera, pra você conseguir encontrar, de fato, essa caverna das cavernas exuberantes dentro do Minecraftzinho, galera, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que encontrar simplesmente uma... Nossa, mano, vai ser difícil, tá, galera? Vai ser bem difícil mesmo, tá? Encontrar uma árvore de azaleia. Exatamente, galera. Quando vocês encontrarem uma árvore de azaleia, que não é tão difícil, mas ao mesmo tempo é um pouquinho difícil de encontrar, aí vocês vão cavar pra baixo e aí sim vocês vão conseguir encontrar as cavernas exuberantes, tá, galerinha? Mas não vai adiantar de nada eu vim aqui e fazer crescer uma árvore de azaleia, galera. A gente realmente precisa encontrá-las assim, no meio do nada dentro do Minecraft. O que é uma tarefa meio difícil, mas depois, quando você encontrar a sua primeira árvore de azaleia, galera, vocês vão ter felicidade porque o bioma de Lush Caves realmente vale muito a pena a ser explorado dentro do Minecraft, tá, galera? Eu vou tentar encontrar aqui uma árvore de azaleia e já volto. Uou! Encontrei aqui, galerinha, olha só. Temos aqui a primeira árvore de azaleia, mano. Pelo amor de Deus, velho. Opa, tem mais uma ali? Deixa eu ver. Apenas que tinha mais uma ali. Enfim, temos aqui uma árvore de azaleia dentro do Minecraft e agora a gente vai ver o que tem. Será que é embaixo dela ou será que é aqui? Será que é aqui? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha, galera. Olha, temos aquelas cavernas canudos. Olha só que bonitinho, velho. Nettles, na verdade. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou Bom, galera, eu vou deixando o vídeo pra aqui E se você conhecer outro método pra você Encontrar essas cavernas e exuberantes Comenta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Eu vou deixando o vídeo pra aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijão, tchau, tchau e tamo junto